Hoje eu vou te ensinar uma coisa que eu tenho certeza que você não sabia e talvez você tenha feito sempre da maneira convencional, na maneira tradicional que todo mundo faz. Eu percebi que muita gente não sabe fazer o aperto correto no mandril e é muito diferente do que você está pensando. Presta atenção, eu quero te mostrar nesse vídeo agora como você fazer o aperto e travar o seu mandril de aperto manual, de aperto rápido, de forma correta e de forma eficiente. Então vamos ver como é que é o detalhe, vamos ver se você já sabia. Escreva no comentário aqui embaixo. Ah, eu já sabia ou eu não sabia, valeu, fiquei aprendendo. Então vamos olhar onde é que está o segredo dos mandrios que ninguém te conta e a gente está aqui para te mostrar a maneira correta de fazer. Pessoal, segue o vídeo. Pessoal, então está aqui a sua máquina, qualquer uma marca, não importa, eu vou te mostrar em três marcas diferentes, nas três principais do mercado, como que você faz. Você vem aqui, faz a introdução da sua broca e você observa que quando você aperta no máximo, a sua máquina vai dar um clique, ela chegou no aperto máximo, mas aqui ele não está travado. O mandril, se vibrar alguma coisa, vai soltar essa broca. Como que a gente faz para travar o mandril? Depois do aperto final, você gira ele ao contrário, como se fosse soltar a broca. Então você dá um clique, escutou? Vou fazer mais uma vez para você entender. Apertou, quero deixar ele travado para o mandril não abrir, o que eu faço? Soltar a broca, vou fazer o aperto e você vai escutar o clique. Apertou, mas aqui ele não está travado. Como é que eu travo? Girando ele ao contrário. Esse clique aqui é fundamental. Vamos pegar de outra marca. Agora a gente está aqui com a Bosch, faz o aperto até o final. Apertou. Como é que eu travo o mandril? Giro ele ao contrário. Quando você escuta esse clique, significa que o seu mandril está travado. Em todas as marcas vai ser igual, porém o sinal, o barulho que você vai ouvir, vai ser um barulho mais baixinho. O da Makita é mais baixo, mas também a trava é mais macia. Então quando você gira um pouquinho, uma voltinha pequena ali, um oitavo de volta mais ou menos, você trava o seu mandril e o seu mandril fica totalmente preso. Então olha aqui, a maneira correta é você vir, apertou, mas o mandril não está travado. Você vem aqui, quando dá esse clique aqui, o seu mandril está travado. Você alivia a pressão das engrenagens e você deixa sua broca travada, totalmente apta para uso. Esse é o detalhe que eu queria passar para vocês. A maneira correta de você fazer o aperto do seu mandril. Vamos lá mais uma vez. Aperta normalmente, até o final e depois você dá uma quando você ouve esse clique. Nesse clique, a pressão das engrenagens e você deixa travado o seu mandril. Não corre o risco do seu mandril ficar sobre pressão e soltar sua broca. Então era essa a dica que eu queria dar para vocês, essa dica de como você travar de maneira correta, de maneira eficiente o seu mandril. Agora vou esperar você escrever nos comentários se você já sabia ou não sabia o que você achou dessa dica. Valeu pessoal, um abraço e até o próximo vídeo ou até a próxima dica do canal Sala de Ferramentas.